Como criar uma solicitação de pagamento no Atlas? Com seu login e senha, acesse a plataforma de acesso externo. A primeira ação é alterar o idioma para português. Logo após, clique em Minhas Transações. Clique novamente em Minhas Transações. E então, selecione seu projeto. Todas as ações serão feitas na aba Voucher. Dentro dos vouchers, existem duas abas, Localizar ou Adicionar. Para criar uma nova solicitação, escolha Adicionar. Existem três campos padrões que devem permanecer como estão. Unidade de Negócio, BRA10, ID Voucher, Next, Estilo do Voucher, Voucher Regular. O próximo passo é escolher o vendor a ser pago. Existem duas maneiras de localizá-lo. A primeira é através do nome curto. Escreva as letras iniciais do seu vendor e o sistema buscará automaticamente. Iremos utilizar a Flytour como exemplo. A outra maneira é digitando o número do vendor em ID Fornecedor. Iremos preencher apenas mais três campos. Em Número, Documento e Faturamento, descreva o número da fatura ou nota fiscal. O próximo passo é preencher a data, sempre de hoje, e abaixo o valor do pagamento. Clique em Adicionar. Essa é a tela inicial do voucher. Localize à direita o link Projetos, para identificar o seu devido projeto. Após localizá-lo, essa será a imagem para preenchimento. Comece sempre com o título do projeto. Clique na lupa e selecione seu projeto. Identifique agora a atividade do seu pagamento. Feito isso, clique em Load All Valid Combinations. As informações inseridas serão feitas de forma automática do seu próprio projeto. Insira agora a linha orçamentária devida do seu gasto em Account. E identifique também o departamento, com 48801, o departamento padrão do Brasil. Em seguida, clique na seta verde. Agora todas as informações necessárias para a criação da sua solicitação estão feitas. Um campo importante é o Bank Default, onde será selecionada a modalidade de pagamento, transferência eletrônica ou pagamento por cheque. O padrão de pagamentos é transferência, ou TEF. Os pagamentos na modalidade de cheque são sempre pagamentos de boletos ou cheque para consultores internacionais. Para maiores informações, entre em contato direto conosco. Selecionada a modalidade de pagamento, o seu voucher está pronto. Desça a página até o final e clique em Salvar. Será gerado o número do seu voucher. Anote-o. Após criado, será necessário também postar a documentação de suporte na Extranet para análise e aprovação. O primeiro passo é acessar a plataforma da Extranet, localizar o seu projeto e clicar em Adicionar arquivo. Serão solicitados dois campos para preenchimento. O primeiro deles é o número do voucher. Lembrar sempre de inserir os dois zeros na frente. Após, insira também a documentação de suporte do seu voucher. Logo após, clique em Upload. Pronto! Seu voucher foi postado. Lembrando que todos os vouchers postados até 16h30 serão aprovados e pagos no dia seguinte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho